Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, o Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial, a gente fala agora de mais um acidente de trânsito, desta vez o carro que invadiu o muro de uma residência aqui em Três Lagoas. Alfredo Neto, bom dia novamente pra você. Olá, bom dia novamente, bom dia a todos. Infelizmente temos inúmeros acidentes, mas isso chamou a atenção por conta da violência ali, da colisão e dessa casa que acabou tendo a parede danificada e o carro que foi parar na parte interna da residência. Era por volta de oito horas da manhã de ontem, Ana, quando a polícia militar foi chamada pra comparecer no cruzamento da rua João Gonçalves Filho com a rua Alfredo Justino no Interlagos. Por lá, a colisão entre dois carros, um Fiat Mobi e um Renault Kwid. O Renault Kwid acabou parando dentro dessa residência após subir a calçada, bater no muro que faz ali a divisa entre a área externa, que é a rua, e a sala da residência, causando aí um susto para a moradora dessa localidade. Pra polícia militar, ambos disseram que havia ali, havia aquele acidente, mas que não teria vítima e ambos estavam já solucionando por meios próprios ali, entrando em acordo. A polícia militar, Ana, intervém quando o caso tem vítima, que é registrado o boletim de ocorrência como lesão corporal. Como ambas as partes, estavam ali entrando em um acordo amigável, estavam entrando em acordo, estavam sem problema nenhum, então foi dispensado a intervenção da polícia militar, já que todos estavam habilitados, não haviam feito ingestão de bebidas alcoólicas e por descuido ali no cruzamento alguém teria desrespeitado a preferencial e batido. Quem teria desrespeitado a preferencial não foi divulgado, os mesmos não quiseram falar e o caso ficou ali por conta de ambos terem que chamar dois guinchos para rebocar esses carros, levarem para o local e depois, é claro, um deles ali tem que se comprometer em ressarcir o outro, além disso também a dona da residência que teve o carro que foi parar dentro da casa dela após essa colisão no cruzamento dessas duas vias aqui próximo da Lagoa Maior, Ana. Exato, Alfredo. E a gente fala agora de um furto também, Alfredo, de um carro furtado aqui em Três Lagos que foi usado inclusive para crimes aqui em Castilho, no estado de São Paulo. Isso mesmo, Ana. No final de semana o proprietário do carro nos procurou para pedir ajuda para tentar localizar esse veículo, um carro Fetipalho. Carro esse que foi subtraído da frente da casa dele na rua Bernatino Mendes, no bairro Bela Vista. Carro esse que foi levado para Castilho e lá três criminosos estariam fazendo furtos, cometendo furtos, entre outros crimes lá na cidade de Castilho. Ciente da placa do veículo, a polícia conseguiu rastrear que o carro era de Três Lagos e a vítima, após saber que o carro estava sendo usado para crimes naquela cidade, procurou a delegacia do SIG, Setor de Investigações Gerais aqui de Três Lagos, aonde relatou para o delegado doutor Cavanha que o carro teria sido furtado no domingo. O mesmo teria procurado a empresa para poder fazer a divulgação, só que não teria procurado a polícia para registrar o boletim de ocorrência pelo furto por medo, já que o carro estaria com o documento atrasado e possivelmente com uma lá de busca e apreensão devido a problemas de financiamento com o banco, perdão. E o que acabou aí fazendo com que o mesmo não fosse. Foi ouvido um dos responsáveis pelos furtos, o mesmo confessou que teria furtado o carro e junto com os comparsas, indo para a cidade paulista de Castilho, aonde lá fizeram esses crimes de furto e tentativas de furto durante esse domingo e essa segunda-feira, até que os mesmos fossem detidos pela polícia militar e identificados aí como responsáveis por aqueles crimes. Ana, só para poder salientar, já aproveitaram o gancho de crimes de furto? Ontem, a rádio-patrulha da Polícia Militar foi chamada para comparecer no terminal rodoviário de Translagoas, a qual está passando por reforma, aonde um homem foi flagrado furtando cabos elétricos do local e o mesmo foi preso em flagrante, levado para DEPAC, autuado e preso. O mesmo confessou que iria pegar ali os fios, iria vender em um ferro velho e esse seria utilizado para comprar entorpecentes. É a velha questão a qual a polícia pede auxílio na denúncia para bocas de fumo para poder fazer o combate desses pontos de venda de entorpecentes, porque é nesse local aonde vai parar o produto furtado do Translagoense ou o dinheiro que o usuário utiliza para financiar o tráfico de drogas vem aí do receptador que não teve a sensatez e acabou comprando aí produtos furtados auxiliando o usuário a manter o vício, mantendo o tráfico de drogas ativo e mantendo aí os traslagoenses na sensação de insegurança por conta dos registros de furto. O material apreendido já segue na polícia e vai ser inutilizado, já que o mesmo foi picotado pelo cidadão que cortou esses cabos elétricos para poder fazer a venda em um ferro velho e comprar entorpecentes. E aí o